Oi, tudo bem? Bem-vindo a uma nova aula. E hoje vamos ver uma palavra que causa bastante dúvidas. Como sempre, a palavra GANS. Ok? Primeiramente, GANS pode ser usado como adjetivo. Ela quer dizer inteiro, total, tudo ou tudo. Por exemplo, Por exemplo, Eu fico acordado a noite toda. Eu viajei por toda a Europa. Eu li o artigo todo. Ele prestou o serviço inteiro ao pé da letra, mas quer dizer, ele cumpriu bem a tarefa. Ok? Ele também tem a expressão GANS. Números inteiros. Então, a gente tem a ideia aqui de todo, tudo ou inteiro. Ok? Total. Bom, Também usamos na língua falada, meio gíria, ok? Para todos e todas. O importante aqui no plural, em cima foi para singular, palavras no singular. E aqui para plural. Ok? Mais um alemão bem informal, porém, tem que saber porque a gente fala assim, não? Woher kommen die ganzen leute? John gewen todas as pessoas, não? Essa ideia. Você também poderia falar alternativamente, woher kommen all die leute? Ok? John gewen todas as pessoas, ok? Er hat die ganzen Hamburger gegessen. Ele comeu todos os hambúrguers. Ok? Ou er hat alle Hamburger gegessen. Ele comeu todos os hambúrguers. Ok? Essa frase alternativa aqui, na língua, escrita, um pouquinho melhor, usa isso aqui, do que essa aqui, ok? Gans também serve como oposto de kaput, né? Quebrado, né? Oposto de quebrado. Então, inteiro, né? Também, né? Na língua falada, ok? Também é meio gíria. Kaj fenster sind kaput und zwei sind noch ganz. Três janelas estão quebradas e duas ainda estão inteiras. Ok? Essa ideia. Ok? Gans também serve pra grande, ok? Na língua falada também, meio gíria também. Wir haben eine ganze Menge Geld ausgegeben. Gastamos uma grande quantia de jeneiro. Ich habe die ganze Zeit auf ihn gewartet. Esperei um longo período por ele, ok? Essa ideia, ok? Dessa palavra também. Gans, mais um número, quer dizer somente. Mas também meio gíria na língua falada, mas, né? Das Buch hat ganze fünf Euro gekostet. O livro somente custou cinco Euro. Verdade, aqui tem declinação, né? Do adjetivo. Caso você não saiba, pode dar uma olhada no meu curso online, onde explico tudo, ok? Alternativamente, você poderia falar, Das Buch hat nur fünf Euro gekostet, ok? Essa ideia. Als ich geheiratet habe, war ich ganze 18 Jahre alt. Quando casei, eu tinha somente 18 anos. Ok? Ou, alternativamente, Als ich geheiratet habe, war ich nur 18 Jahre alt. Quando casei, eu tinha somente 18 anos. Ok? Bom, ganz também podemos usar como adverbio, ok? Para totalmente, inteiramente ou completamente. Por exemplo, Die Küche ist ganz saube. Ok? A cozinha está totalmente ou inteiramente ou completamente limpa. Ok? Es ist ganz einfach. E totalmente simples. Completamente simples, inteiramente simples. Ok? Ich war ganz ruhig. Eu estava totalmente calmo, inteiramente calmo ou completamente calmo. Ok? Também podemos usar dessa maneira. Ok? Depois tem a expressão ganz und gar, ok? Que também é totalmente, inteiramente ou completamente. É muitas vezes usado como expressões negativas. Ok? Por exemplo, Mir pastas ganz und gar nicht das du allein auf die Party gewerst. Pra mim não convém absolutamente nada que você queira ir sozinha a festa. Ok? Eu habe ganz und gar versagt. Ele falhou totalmente. Ok? Essa ideia é muitas vezes usada como expressões negativas. Ok? A palavra ganz também pode ser usada como sinônimo para ser. Ok? Então, muito. Mais atenuado. Ok? Por exemplo, Das Haus ist ganz klein. A casa é muito pequena. Es ist heute ganz schwül. Hoje está muito abafado. Das Gedicht ist ganz gut. O poema é muito bom. Mas em um sentido de mais atenuado. Não tanto como ser. Ok? Essa é a ideia. Só mais uma coisa. Tome muito cuidado com as declinações. Eu vou te dar dois exemplos. Porque ganz pode ser usado como adverbio ou como um adjetivo. Quando você fala Ich esse einen ganzen roten kuchen Quer dizer Eu como um bolo vermelho inteiro. Ok? Quando você fala Ich esse einen ganz roten kuchen Ok? Quer dizer Eu como um bolo totalmente vermelho. Então, Essa declinação aqui Marca essa palavra como adjetivo. Ok? E por isso Tem que saber muito bem as declinações. Senão você, às vezes, Fala completamente outra coisa. Ok? Só espero que tenha esclarecido suas dúvidas. Se tiver mais Escreve nos comentários abaixo. Aliás Inscreva-se para a minha lista VIP. Você vai encontrar o link acima ou abaixo. E você vai receber vídeos exclusivos Que eu não coloco no Facebook E também no YouTube. Ok? E também dá uma olhada no meu Instagram Onde eu explico expressões idiomáticas. Ok? Muito obrigado E tchau, tchau.